Mais um dia Maliciosa, gostosa, praia na selvagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa, praia na selvagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba Nós dois num rolê pela cidade, maravilhosa, muita simplicidade Nós dois num fazim, cresce mais um chão de garotim Marilha, minha doça no radim Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem deu você pra mim Toda maliciosa, gostosa, praia na selvagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa, praia na selvagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa, gostosa, praia na selvagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa, praia na selvagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba Mais um dia de janeiro, noite de janeiro